Música Começando agora pra você o Informe 13. A cada 20 minutos um novo boletim na programação da Teresópolis TV. Oferecimento Piso Show e Restaurante Self Service Zé Badini. Na Piso Show você pode parcelar suas compras no boleto bancário com o ConstruCard. Restaurante Self Service Zé Badini, o melhor da comida caseira no centro da cidade. Música Prefeitura reabre temporada do Cultura nos Bairros. Iniciando a temporada 2018 do projeto Cultura nos Bairros, o Parque Hermitage foi palco de música de qualidade, contação de história e oficina de decupagem em vidros com a utilização de tecidos. O grupo Pirueta fez a festa do público com diversão e também reflexões sobre a arte e o bem que ela produz no cotidiano das pessoas. A música transitou pelo melhor da MPB, levada por Lícia Maria e Tony Costa, voz e violão em harmonia. Jazz e música brasileira embalam a noite de sábado. O Centro Cultural Feso ProArte será palco de uma noite embalada por grandes sucessos do jazz e da música. O centro recebe o quarteto Class para uma apresentação dia 29 de setembro, às 8h30 da noite. O público pode esperar por um show eclético na instrumentação de contrabaixo, piano, guitarra e bateria, com muita dinâmica, novas roupagens e improvisação. A entrada é franca. Defesa Civil alerta moradores da Granja Florestal. Equipe da Defesa Civil Municipal esteve reunida com moradores da Granja Florestal para alertar sobre os riscos das rachaduras que surgiram na via pública após as chuvas. O encontro com a comunidade aconteceu na Igreja Quadrangular. A Defesa Civil optou por interditar a via para a passagem de veículos por causa do alto volume acumulado de água no solo. TRE do Rio de Janeiro insere dados dos candidatos e eleitores nas urnas eletrônicas. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro deu início à inseminação e lacração das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições gerais de 2018. Ao todo, serão inseminadas 38.698 urnas eletrônicas com as informações sobre eleitores e candidatos. O procedimento, que segue até o dia 3 de outubro, está ocorrendo nos 27 polos de cargas de urnas eletrônicas no estado do Rio, sendo 19 no interior e 8 na capital. Esse foi o Informe 13. A cada 20 minutos, um novo boletim na programação da Teresópolis TV. Oferecimento Piso Show e Restaurante Self-Service Zé Badini. Na Piso Show, você pode parcelar suas compras no boleto bancário com o ConstruCard. Restaurante Self-Service Zé Badini, o melhor da comida caseira no centro da cidade.